Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Você lembra do caso do garoto que acordou em uma praia de Guarapari, no Espírito Santo, com um corte profundo na barriga e com partes do intestino exposto? Então, a namorada dele foi denunciada pelo Ministério Público como autora da agressão. Nesta semana, o rapaz voltou para o hospital após dois meses de internação por conta de uma inflamação e febre. A denúncia que acompanha o indiciamento feito pela Polícia Civil já foi entregue para a Justiça e, no documento, Lívia Lima Simões Paiva, de 20 anos, agiu por motivação desconhecida e impulsionada pelo uso de drogas. Ela foi denunciada por agressão corporal grave, mas, até o momento, ainda não foi solicitada a sua prisão preventiva e segue em liberdade. Caso realmente seja condenada pelo crime, a pena é de dois a nove anos de recunção. Na época do crime, o advogado contratado pelas famílias dos jovens disse que o casal foi vítima de um ataque por terceiros. Porém, essa versão já foi descartada pelas autoridades. A Polícia Civil confirmou a conclusão do inquérito e disse que mais detalhes serão divulgados amanhã em uma coletiva de imprensa. E olha só que legal, o Rio de Janeiro lançou em todo o estado um guia de enfrentamento de bullying e cyberbullying. A cartilha vai orientar as pessoas sobre as práticas, principalmente dentro das escolas, e como os responsáveis podem intervir para que isso pare. O objetivo principal da iniciativa é estimular um ambiente de ensino saudável e livre de abuso. Por isso, serão realizadas palestras, encontros, debates e outras atividades educativas para os alunos. O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, disse que a campanha pretende apontar caminhos para que os educadores tenham condições de intervir quando perceberem que os alunos estão cometendo essa prática. A cartilha disponibiliza também uma ficha de comunicações de situações de bullying, registro das informações necessárias para a comunicação dos órgãos competentes e devidas providências. Agora, notícia internacional. Um trabalhador agrícola morreu e outras 15 pessoas ficaram feridas durante um novo protesto no Peru por conta do aumento dos preços do combustível no país. A morte foi registrada após um confronto de manifestantes com a polícia local. Agora, com essa nova vítima, subiu para 5 o número de mortos desde o início dos protestos no país. Entre os feridos, 12 são policiais e um está em estado grave. Os confrontos ocorreram durante a manhã, quando um agente da polícia tentou expulsar dezenas de trabalhadores agrícolas que estavam bloqueando a rodovia pan-americana, onde operam diversas empresas do agronegócio no país. Vale lembrar que as manifestações começaram no dia 28 de março, por conta da alta do preço dos combustíveis, como já falamos aqui. Inicialmente, esses atos foram mobilizados por caminhoneiros, mas ganharam força e adesão de trabalhadores de outras áreas. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!